Transcrição e Legendas Pedro Negri Talvez eu devesse seguir os rastros e descobrir pra onde vão. Posso usar o meu foco pra seguir os rastros que os domadores deixaram pra trás. São os domadores de antes, os que estavam apostando corrida. O que eles estão aprontando? Prendi a corrida. Paga aí. Você jogou uma pedra na minha cara. Ai, nem dá pra você ficar mais feio. Ah, ah. Tomaram as máquinas, hein? Como aprenderam isso? Oi, esquadrão. Tem alguém aqui pedindo pra morrer. Nossa. Olha esse cabelo. O quê? Alguém se perdeu no deserto um pouquinho? Ô, Palpa, o que é que os orientais ficam falando da gente? Ah, é. Todo mundo bebe sangue aqui, né? Talvez a gente beba o seu. Pode tentar. Tá me desafiando? Acalma essa flama, Joseph. Acho que você não quer tentar a sorte com a soldada que derrotou o campeão da regala. Não temos assunto com você, forasteira. A gente já se divertiu bem. A estrada fica bem ali. Aquelas máquinas eram da regala. Mas vocês não são os rebeldes que restaram. Quem são vocês? E essas montarias? Por aqui, se você quer uma coisa, aposta corrida. Se cruzar a linha de chegada antes, eu respondo as suas perguntas. Eloy. Tem uma montaria? Corrida tá cheia. Olha, acho que abriu uma vaga pra você. Tá bem. Quais são as regras? Não morre? Essa vai ser boa. Cala a boca, Pekka. Por aqui, novata. Vamos te dar uma montaria. Eu vi que você tem um arco. Que bom. Vai precisar usar ele pra vencer. E eliminar os rivais? Se não usar, eles usam. A gente mete a cara de verdade quando entra na pista. Faz valer alguma coisa. Você pode praticar na pista, se quiser. Me avisa quando estiver pronta de verdade. Eu tô pronta. Então vamos pra pista. Eia! 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 Vou te derrubar! 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 Não parece tão ruim, eu acho. Cadê o seu amigo quietão? O que usa máscara? Ele não estava correndo. Ele cedeu a vaga pra você correr. Ele cedeu a vaga pra você correr. Acho que foi melhor assim. Por que você acha isso? Aquele lá nunca perdeu uma corrida. Duvido que conseguisse as respostas com ele no paro. Talvez. Olha, o rex achou um lugar pra organizar uma corrida no final do território baixinho, pertinho da praia. Vê se vai até lá. E talvez tenha uma vaga te esperando. Se eu passar por lá, vou pensar no caso. Vem participar da corrida? Vem participar da corrida? Vem participar da corrida? Vem participar do possível! Vem participar!